Esse cara aqui, ele trabalhava num hotel de cachorrinhos E quando ele ia trabalhar, ele levava o próprio cachorro dele pro hotel Pro cachorro não ficar sozinho na casa dele Aí teve um dia que esse cara, ele tava com tanta fome, tanta fome Que quando o horário do expediente dele acabou, o horário do trabalho Ele simplesmente saiu E aí 10 minutos depois, o gerente falou assim pra ele Então, acho que você esqueceu alguma coisa E mandou uma foto pra ele Pra quem não sabe, o cachorro, ele memoriza quase tudo Tipo, tudo é um hábito pra ele Ele sabe de tudo, por quê? Porque ele sabe a hora que ele tem que passear Porque normalmente é no mesmo horário Ele sabe a hora que ele vai comer Então o cachorro logo deve ter pensado, né? O cara me abandonou aqui, véi Olha a expressão desse cachorro, tipo Really, nigga? Essa aqui é a cara que eu faço quando eu vejo meu melhor amigo conversando com alguém que eu não gosto Fala, galera, como é que vocês estão? Eu realmente espero do fundo, do fundo, do fundo Do meu coração que todos vocês estejam muito bem Correndo atrás de todos os seus objetivos Não tem nada a ver com dinheiro, BMW, casa gigante, mansão Não, se trata sobre felicidade Vai atrás da sua felicidade Eu sei que tem gente que não gosta de ficar ouvindo isso Mas eu sei que muitos de vocês gostam quando eu falo esse tipo de coisa Então é muito importante pra mim passar essa mensagem pra vocês Uma mensagem que eu acho que eu não tive Porque eu tinha uns 15 anos de idade E eu também espero que esse vídeo tire pelo menos um sorrisinho do teu rosto Porque aí tudo já valeu a pena Eu tô feliz produzindo esse vídeo Você tá feliz me assistindo Todo mundo sai feliz Eu sou, assim, de longe o pessoal mais esquecido aqui da minha família e dos meus amigos Tipo, eles sempre contam histórias que aconteceram há uns 3 anos atrás E eu tenho que fazer um esforço enorme pra me lembrar dessas histórias Eu não sei se você é assim, mas hoje a gente tá aqui pra mostrar pra vocês Pessoas que esqueceram de alguma coisa e tiveram que sofrer as consequências desse ato Cala a boca, começa logo esse vídeo, velho Começa logo esse vídeo Ok Quando você tá tão, tão atrasado pra ir pro trabalho Mas você se esquece de alimentar o seu animalzinho Pare A reação do gato é mais ou menos essa Pra onde você pensa que vai o manozinho? Pra, 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 pra onde? Sai logo desse carro aqui e sirva-me Os animais com certeza vão dominar o mundo Escreve o que eu tô te falando Esse cara aqui esqueceu de reposicionar a câmera dele Porque ele decidiu lá, ficou pensando e tal Tipo, hoje eu quero tirar uma foto pulando Sabe quando você dá aqueles pulos assim? Ele esqueceu de reposicionar a câmera e a imagem ficou mais ou menos assim Essa história aqui, ela é muito, muito interessante O cara foi pro fast food se alimentar, né, com fome, foi lá pro drive-thru E aí na hora de pagar, ele lembrou do simples, não leva esse detalhe Não que muda alguma coisa a experiência dele de compra, né Quando ele chegou na hora de pagar o pedido dele Ele, assim, lembrou que tinha esquecido a carteira E aí o Rafael, que trabalhava nesse fast food Pegou a carteira do bolso, assim Botou a mão no dinheiro, do próprio dinheiro dele, né E ele mesmo pagou o pedido do cara que esqueceu a carteira Não sei lá onde E aí quando o cara do carro agradeceu o Rafael O Rafael falou É, ainda existem boas pessoas Então, cara, não queria dizer nada assim pra você Mas eu acho que você teve uma pro Rafael E não vai se esquecer Porque dívida é dívida Alguém te ajuda hoje, você tem que ajudar alguém amanhã Essa foto é mais uma prova de que os animais vão, sim, dominar o mundo Esse casalzinho aqui simplesmente se esqueceu de falar pro gato Que eles tinham um novo membro na casa Um bebê E aí o gato descobriu por conta própria Traidores me trocaram por um humano E só abriu o olho aqui pra ver se é real É a minha casa e vocês não disseram que tem uma criança nova aqui Tem aqueles giletes que vem a base e a cabeça que é descartável Aí você vai trocando A base continua a mesma, mas você vai trocando a cabeça A namorada dele esqueceu a base da gilete E aí o namorado resolveu dar um jeito e ver o lado positivo dessa situação Desse esquecimento Tá vendo, gente? É assim que se resolve as coisas Quando você tiver um problema, respira fundo Pensa numa maneira de resolver aquilo Esse cara foi um gênio O cara é um magaiber, mano Ele usou a criatividade pra solucionar aquele problema E também pra não perder a namorada, né? Isso é o que acontece quando você esquece o seu crachá em casa Então de um crachá normal, ele virou o crachá da humilhação Eu, assim, no lugar desse cara aí Se eu visse um crachá desse com um cachorrinho lindo, fofinho, desse Eu ia querer dar a volta Olha meu crachá Por que cachorro é a coisa mais maravilhosa do mundo inteiro? Ai, eu amo cachorro Não, o cara tava totalmente atrasado pra ir pro trabalho, né? Ele não conseguia encontrar de jeito nenhum o alimento do cachorrinho dele O cara ia pra lá, o cara ia pra lá também Não achava de jeito nenhum Aí ele foi lá ver como tava o dolinho dele E a cara do cachorro dele ficou assim Isso também acontece com humanos Eu acho que, na verdade, isso é muito recorrente com humanos, né? Porque eu, quando eu tô com fome Tô sentindo que você tem uma propaganda dos sneakers Mas não é Sneakers paga nóis Com o número de inscritos que eu tenho nesse canal aqui Eu não consigo nem propaganda da Dolly Mas isso não vai de diferença nenhuma na minha vida Eu tenho 200 mil, eu tô super feliz com isso Tá bom? E você, fica mal humorado quando tá com fome? Ai, minha cabeça Eu amo gravar Eu vejo umas coisas dessas que eu nunca iria ver se eu não fosse gravar Tente achar o erro Desliga a luz, é um minuto de luto aqui Um minuto de luto pra esse cidadão Chegaram pra ele e falaram assim pra ele Cara, aja naturalmente Que ninguém vai perceber que você esqueceu o seu instrumento musical Vai, esquece Esquece de fazer a lição de casa, né? Chega lá na sala de aula e fica desesperado, velho Passa aí a lição Passa aí a lição Eu quero a lição Eu vou repetir a lição Porque é sempre assim, né? Assim um dia antes Você fala Ah, velho Deixa, velho Chega no dia que você tem que entregar Eu era o rei Eu era muito profissional E não entregar lições de casa ou trabalho Eu não sei se eu esquecia de propósito Mas esse cara aqui Ele tava se apresentando pra milhares de pessoas Aí o que falaram pra ele? Pra não desfalcar, gente Finja de forma natural que você tem lá O seu instrumento lá E olha a cara dele de felicidade Ou seja Da próxima vez Não esqueça A coisa mais importante do seu dia Mas o pior é aquele professor Só não esquece a cabeça Que tá grudada com o pescoço Sem graça, irmão Você tenta aí ser piadista Aí você não consegue ser piadista Mas aí, né? Você tem que lembrar Que a metade da sala Ela vai rir, né? Porque tá puxando o saco do professor, né? Quer passar de ano, né? Cara Que engraçado, professor Não Isso tem que ser mentira Que aconteceu no Brasil Eu não tenho dúvida Essa garota aqui Ela bebeu tanto no carnaval Não beba Que ela acabou esquecendo Que estava nos ombros Do próprio namorado E aí o namorado tá nem aí também Ele tá nem aí Ah, velho Ele nem tá entendendo nada O que tá acontecendo aqui Então eu vou sair pegando geral Isso aqui é uma coisa Que não entra na minha cabeça, gente A mulher tá no ombro do namorado E o namorado tá traindo ela Com outra Outra Essa com certeza até agora Foi a foto mais bizarra Que eu já vi nesse vídeo Mas tem piores Engraçado que por algum momento Ela olhou assim pra baixo Tipo Isso não tá acontecendo Isso não Cara, isso é uma coisa Que eu quero fazer Não com skate Mas com qualquer outra coisa Que eu amo muito E depois de 50 anos Eu quero ir lá ver Como é que essa coisa Tá pra relembrar O que eu fazia antes No caso O vô do cara Que tirou essa foto aqui Eu não sei como ele fez isso Ele meio que encaixou Os skates dele Quando ele era jovem Numa árvore E aí o tempo foi passando E ele esqueceu O vôzinho Esqueceu Do skate lá E aí o Nézio tava andando Por algum lugar E ele se deparou Com a seguinte imagem Ele encontrou O lugar exato Onde o vô dele Tinha encaixado Os skates Meu, isso aqui Essa foi muito Muito, muito boa A melhor máquina De tempo de todas Eu esqueci completamente Que eu tava fazendo Caramelo Camarelo Eu esqueci completamente Que eu tava fazendo Caramelo no trabalho Eu cheguei lá Assim, esqueci Eu acho que Deu uma passada no ponto Mas dá pra comer Você tira só as raspinhas E dá pra comer Esse caramelo Caramba Parece uma bomba nuclear Tipo um negócio Totalmente indecifrável Olha bem pra essa imagem Isso aqui Chegou a ser um caramelo O cara praticamente Destruiu a cozinha Do trabalho dele Mas ele pelo menos Não cara cardisca Tava tentando fazer caramelo Eu não consigo nem fazer Ovo aqui em casa Porque o dia que fui fazer Ovo pegou fogo O meu funcionário Esqueceu de fechar A janela do banheiro Ontem Eu cheguei no banheiro E encontrei isso Pô meu Deixa eu cagar Aqui em paz Essa é a pomba A pomba era o cara Indignado Pô meu Com licença Com licença Por favor Os piratas Piratas também precisam De dentistas O amigo desse cara Esqueceu de passar Reperente no corpo Antes de dormir Quando ele acordou Ele estava desse jeito Caramba Ele estava dormindo Em alguma coméia Em algum dia Esse cara estava dormindo Mosquitos assassinos Caramba Esse aqui deve ter O sangue Desse cara aqui Então as vezes Você só precisa De um conselho Assim né Daquele toque Do teu amigo Tipo mano Então Tem um negócio aqui Tá Tira aí Rapidão Olha a reação Da criança No final Tipo Tesouro Doce Era tudo Que eu mais queria Na minha vida Hoje e agora E é isso aí galera Muito obrigado Por assistir o vídeo Até o final Muito obrigado mesmo Eu sei que são vocês Que estão fazendo Esse canal Crescer tanto Muito obrigado Por cada mensagem Cada comentário Muito obrigado Por tudo Eu quero realmente Devolver Todo esse carinho Que vocês tem Por mim Então é isso aí galera Eu vejo vocês Amanhã Um beijo no coração Na alma de vocês E vamos pra cima Até amanhã Tchau